Muito obrigado, obrigado Giovanni E aí amiga, você tá bem? Tô bem amiga, e você? Tô bem, graças a Deus Não, eu já sei que eles estão Alguma coisa eles estão arrumando, entendeu? Meu Deus Amiga Mas aí, você tá interessada em alguma coisa assim? Não, eu tô tranquila, não sei o que que tá acontecendo ali Tô levando um presente junto, galera Acabei de chegar Maravilha, eu tô pronto pro presente, tá? Olha lá, olha o... Não, esse presente é pro Wave Beleza? Calma aí que eu não vejo Não vejo nada Me segue, consegue me ver? Não, eu sou assim Mas se eu for ali Não vou fazer nada Espera um pouquinho Tá, tô calma Marca 10 Aí, foi Agora dá Vocês estão aonde? Tô aqui, tá dependendo É no estacionamento ou em cima? Aqui, Nara Você tá vendo aqui? Por que que você está com essa roupa? Mas tá rico e bem novinho É É o Braga Eles estão Eles estão em desvoação Vem, cara Que roupa é essa? Ué, nós tá rico e bem novinho, cara Não falaram pra você vir na beca? Eu perguntei três vezes se era pra vir mesmo na beca E ninguém respondeu Rádio Era, porque tem uma loja ali, ó Não Não, tô de boa Vamos lá Quero saber o que tá acontecendo Vamos lá, Darinho Então vamos lá Meu Deus Mas ele não tá me perguntando Ele não tá me perguntando Ele não é só me perguntando Ele não é só me perguntando Ele não é só me perguntando Pronto, agora nós podemos falar o que nós fizemos Ele não fala mais Ele vai falar o que? Ele não tá escutando A doutora poderia me acompanhar? Só um minuto, só um minuto Nara? Ah, não, Nara Ela tá aqui fora Ele adora Agora eu fiquei com medo do que não chegou aí Peraí que eu vou meter o louco E o pai dela é brabo, viu, Nara? Que é o pai dela? Falou de Nara, Nara Essas explosões aí Hum, que é um sinal, né, Cruzão? Que é o pai dela? Só que é da triste Que não pode vir Solta os raios aí do Nara Tá vendo essas explosões? Deve ser bem... Maravilha, né? Então vai lá, né? É o pai do Mikkel, né? Apenas Apenas Tô aqui, tô aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui, ó Tira o fone, caralho Tira o fone, caralho Deixa eu... Peraí aqui Eu sou puta, é porra Pra ficar com o negócio na boca E sentar, caralho Eles vão me trollar, amiga Com quem? Não sei Mas eu já sei Não é trollagem não, cara Não é trollagem A gente tá na reunião mesmo É sério? Não é? Não é? E eu não conheço meus amigos que eu tenho, não Como é que é, Wave Eu perguntei três vezes pra vocês se era pra pôr o traje e ninguém me respondeu Tá de boa Mas tá de boa Mas tá de boa Tá de boa Você tem um avó Você e vó Você e vó A Nora saiu do shopping E a Nora tá voltando Pode sentar aí, família Pode ser aconchegando Tá bem Tá bem, tá bem Chocadeira Galera, me peço licença Peço licença Oi É sério ou me quer essa? Licença, galera Oi Fala aí, fala aí Ih 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 Então É Então, não vai dar pra me encostar nessa trilha Que eu tô tendo uma reunião agora com meus sócios agora Não, sem problema Sem problema É Goiana Eu só vou ganhar a cena Valeu Por que a tua mulher tá fazendo treino? É do Pentibol É do Pentibol É do Pentibol Quem era? Eu também não sei o que é, não Você não mente pra mim Hoje ela tá pouca Hoje ela tá pouca Você não mente pra mim Calma, não me pede pra meter calma, não O que que você tá arrumando? Quem é? Quem era? Eu não vou manter a calma Não, quem era? Isso é pauta Isso daí é pauta Nossa, nem fala do áudio do Pentibol, rapaziada Essa aqui é que me ligou É a que me ligou cantando naquele dia, entendeu? Aí hoje eu e o Tete Você se lembra, né, dela? Ligou cantando? Hum Então, hoje eu e o Tete Encontramos ela lá no hospital Aí ela chamou eu e o Tete Pra fazer trilha Foi só isso Essa era sem brincadeira Só isso Ah, uma trilha suave, eu acho É, ela chamou eu e o Tete Ela chamou eu e o Tete Eu tô vendendo informação Caralho Eu também tô vendendo Nossa, e ela vem Ikeias 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 Vou atirar Vou atirar Tá sem bala Sem bala Tá sem bala Como que você vai se defender Caralho E aí, chefe Vocês não sabem O que você tá falando aí? Oh, oh Foi aqui? Tá tudo tranquilo Tá tudo trancado Ikeias 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 Que história é essa de Noro? Ou nada Não, não, calma Cadê a nossa? Lá na moção dos caras Aí a gente tava em dúvida Se falava genro ou noro Aí eu tô E quem é esse Noro? Eu vejo informações Eu vendo informações Quem é, Floquinho? É SPK Como que eu te disse? Eu vendo Como assim? O que? O Evi já falou? Tá, vai Já falei Foi de graça Eu tenho áudio, Nara Eu tenho áudio É o que? Eu tenho áudio Shorts? Ele tá pagando áudio O que que é Vocadecino? Se aconchega e dói Se aconchega e dói Pra cima das coxas Ela cortou a boca de cima Oi, mãe É pra todo mundo Ficar sentado aqui Não é pra ninguém Ficar em pé Loquim, você vai levar um soco? Eu tenho áudio só Eu tenho áudio só Eu tenho que estar vivo Que eu sou uma potência Eu sou uma potência também Nós dois Eu não sou a sua segunda Enfim, eu tenho que estar vivo também Se eu morrer aqui, mano É a economia da cidade Você vai ficar vivo, não Tô pensando em começar A fazer um trabalho comunitário Cadê a... Ah, a Dora tá aqui Tá, e aí? O que que vocês estavam resolvendo? Cadê a pauta? É a pauta da França Tá, pauta da França Pauta da França Eu te emprestei o carro ontem E você... E agora hoje ele tá vermelho E com a espada tudo errada Eu tenho uma pauta disso aí, chefinho Eu tenho uma pauta disso aí Eu e o TT Vou pegar um carro hoje Como não, naquele carro azul, hein, TT? É um M3? É, é uma BMW Eu e o TT O que você me quer? Eu e o TT pegou... O M3 Calma, galera Calma, galera Eu e o TT pegou o M3 hoje Aí simplesmente o Wave pegou essa M3 Que o Braga, sabe quem é o dono? Amigo do Braga Ele pegou, ó Tava azul O Wave pegou, pintou de verde Botou as rodas nada a ver E tirou o remap todo indo o carro Você acha? Baga um só É o TT, cara Não, não A nossa pintura É a nossa pintura, ô Miquel Não, não, não Eu sei Pô, mas aí Mas a nossa pintura é no nosso carro, né, chefinho? Exatamente, mano O Wave pegou esse carro É a cultura, aquela pintura É Você tem que agradecer É cultura, ele é cultura, eu tô Mas se o cara não gostou, chefinho Ele pinte de novo, ele pinte de novo Não te deu oi? Hum? Ele não te deu oi? Não, ele só falou bagulho lá do shopping Tá bom, bem, ué, por quê? Ele falando com a gente Ele é zero foco, mano Muita coisa ele não faz E a outra que tava com ela, olha quem ela? Como é que ela não é? Como é que ela não é? Você tem que mandar tirar o fone do Tonquinho aqui Pra ele ir lá procurar? Oh, tá Aí, ó Aí, ó Pede o aval, pede o aval pra adotar Vamos lá, vamos lá A primeira regra aí, Nara Só entra na DP gritando, tá? Só dá pra falar gritando aqui Não dá pra falar baixo, não É, aqui é só gritando É verdade E tem fofoca aqui não É tudo na roda aí, ó É, aqui não tem Ouviram, né? É fofoca Eu perguntei por que o Wave não falou com ela Na hora que ela chegou Nem deu oi pra ela, nem nada Puxa ela ali Oi pra princesa, oi pra princesa Nossa senhora Tá usando o que é? Boticário? Boticário Boticário É 212 212 roses Comprei hoje, um bem docinho Esse daí é do 2 Faz barulhinho Faz barulhinho Faz biquinho Faz biquinho Faz biquinho Nossa, porra Vocês falam isso Só lembra o nosso irmão Ledinho Calma, senão eu vou ficar de balduco Caralho Perigoso, é perigoso Evita falar isso na minha presença, por favor Foi mal a potência Mano, não dá Não dá Fala, oi Bora, oi Fala uma pauta de vocês Ah, deixa eu falar Tem a pauta da biqueira Da biqueira o seguinte Da biqueira o seguinte O que a doutora Nara acha disso? É o nome é que tu acha aí Ah, já lembrei Qual que vai ser o nome da nossa biqueira? Ela é do comando geral Eu passei esse card Comando geral Comando geral Oi A gente vai abrir uma biqueira na praça aí, ó Vai ser metade ataxe, colete Metade arma Rapaziada se divertindo É evento, é evento É evento Mas é evento de um dia? É evento de um dia Se a rapazada curtir, é com a semana inteira ainda Tá, e quem que vai vender? Fica três de férias Todo mundo vendendo Se for passando de novo junto Se for passando de novo junto É, todo mundo Ah, tem outra pauta também depois dessa Tem que decidir o nome, Wave Qual que é o nome da biqueira? Eu tenho ideia, Wave Você ou não, você compra Mano, se for vender as armas ali Não pode Tem que ser todo mascarado Porque senão vai quebrar todos os esquemas, gente Não vai abrir a boca de sino Você ou não, você compra Eu tenho uma ideia Eles tão falando sério? A pista A gente faz uns juntos HK sim, HK pode Mas teoricamente Ninguém sabe quem vende as HK também, né? Aí você não fica um 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 Como é que bate nos peitos 10 HK na mochila Esse bagulho de carro é P.O Tipo assim Os cara não aguentam ficar sem carro, tá ligado? E eles saem pra pista pra procurar, tá ligado? Querendo ou não Isso aí vai atrasar os negócios, mano Se nós queremos focar no negócio, mano Tem que ser um bagulho, tá ligado? Olha o que eles tão arrumando Eu tava pensando em G3 Agora você pega aqui, ó Tá pensando em G3 Não, é, né? Tô pensando baixo, né? Tô pensando baixo? Vamos voar Que porra de carro, porra Vou anunciar a 911, viu, mafião? Mas você aí, você aí Chama a repórter Chama a repórter E fala que tá online Pior que esse negócio de marketing Divulgar as coisas Eu entendo bem Ou já foi Três dias A gente poderia fazer também Pedal mania juntos, tá ligado? Pedal mania é uma boa Pedal mania Nós botamos a cruz de zero Tá ligado? Tranca a rua Espero o vacilão bater, tá ligado? Gente, quem é que deu essas ideias? Foi os meninos, né? Não é uma rapaziada Não é uma rapaziada A gente podia fechar a parceria Com algum mecânico assim, tá ligado? Sim O pneu foi junto com nós Nossa, ele vai ficar porrado É verdade Então, mas fica 30% pra nós E 80% pra eles Sim, sim Gente, que arrasto Não é verdade Isso é 80% pra nós 70% pra nós É Até o Coringa voltar Exatamente Até o chefe voltar O que mais? Alguma pauta a mais aí? Wave Esse PK tem uma pauta aí O que ele quer? Acho que esse PK tem Esse PK tem uma pauta aí, mano Qual que é a minha pauta? Ah, tá se fazendo Não tem dinheiro Vai, não tem dinheiro Não tem dinheiro, cara Você fala Não tem dinheiro É, é, é Não, a pauta tá sendo estudada A pauta tá sendo estudada Justamente No tempo de Deus Não, mas fala sobre ela Fala sobre ela Tem que falar sobre a pauta não, gente O negócio aqui é franges, né? Tá de, porra Tá de vergonha Não gagueja não também, ó Não gagueja não, cuzão Não é eu que não quero falar não, cuzão Fala o que? Não quer falar o que, caralho? Bom, eu tenho uma pauta Eu tenho uma pauta Ah, peraí, tio Pode falar uma pauta aí A gente organizar uma revoada dos casados aí Sete dos casados? E quem não é casado? Qual que é as regras? Quem não é casado? Tem que pegar casada, não? Não, não precisa pegar casada, mas Quem não é casado? Pode ir também Põe no Viva Voz Vai, vai Tente ir acompanhado Põe no Viva Voz Põe no Viva Voz O que ele faz com a da trilha? Por favor, Lara Por favor Tá tudo bem Floquinho Quem é a irmã dele? Eu conheço Eu meia perguntando se ele tinha terminado a reunião Foi só isso É nossa amiga aí, pô Nossa amiga aí A gente toda lá no hospital Ela queria que a gente fosse pra uma trilha Foi troca de ideia só pra chamar pra trilha mesmo Não tem nada demais Floquinho, você tá levando o meu irmão pra mau caminho Pode vir Não, tô gostando Pode deixar comigo isso aí Pode deixar comigo isso aí Vai vir gente aqui? Será que a mulher ligou de novo pra me trazer a terminada reunião? O que ela falou, Miquel? Pra me trazer a terminada reunião Eu falei que eu não ia não Oxi É, tá doida Tá doida Já pede bem, você já é bom, né? E se fosse aqui a revolta? A revolta aqui, nós fez um dia, não deu muito certo não Deu muito não Bora na maçã mesmo É, mas nós pode tentar de novo, ver se eu já sei A revolta aqui tem que vir todo mundo de fura Já tá Tem que tirar no... Fica, porque não tá por dentro, tá junto Se cercar, fodeu É, cada um pro seu lado, né? Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado Cada um segura a porta Um desce pra abrir e você não fica em cima E não desce E não desce Cada um pega seu olho Subiu e não desce, coisão Mas acho que é melhor na mansão mesmo Melhor, né? Já ficamos tanto tempo aí, né? Já ficamos tanto tempo aí, né? É foda Mas faz coisa aí na mansão Cheio de quarto Eu acho que tá mais fácil mesmo, velho E essa biqueira aí? Ele quer fazer aí? Tu quer fazer a revoada hoje? Quer ver a biqueira ou a revoada? Acho que a biqueira seria mais da hora, hein? Deixar lá, né? Fazer um voto ao público aí, pô Começa do horário Do floco É... Eu voto sim pra hoje aí, ó Mas o quê? Biqueira Tá, vai falando biqueira ou... Biqueira é o quê? Biqueira ou revoada? Revoada Nossa, cuzão Eu tô com floco aí Dos casados? Essa revoada é dos casados? A comandante... A opinião dela É que ela não falou, né? Comandante Ela não falou mesmo Ela só tá pensando na trilha, pelo jeito Vamos pensar aí na pauta aí Comandante Comandante É o central, hein? Tá, mas vocês querem... É a cabeça, assim Aqui pensa Aqui pensa Pensa aí, pensa aí Revoada ou biqueira? Hoje? Vocês estão falando isso? Essa é a revoada de casado Revoada de casado? Não, não, não Você quer casar nada, pô Biqueira ou doutora Nara? Revoada Então se ela falou... Não, mas vamos... Não, pera aí, vamos pensar Vem direta, vem direta Calma, calma É que são três potências contra um, né? Vai, vai Vai, vai, vai o SPK Biqueira, biqueira Biqueira, biqueira também Torquinha, pula Torquinha, pula Eu tô cantando e escutando Me chamaram? Se ou não Se ou não Um ou dois Que nós é o número um Ou é biqueira Vocês estão loucos, a biqueira vai dar problema Alguém tá contando? Volta aí, alguém tá contando Só deu uma revoada só por enquanto Quatro biqueira e uma revoada Quatro biqueira e uma revoada Goiano? Biqueira, biqueira Cinco biqueira revoada Panda Biqueira, biqueira, biqueira Seis a um Biqueira, biqueira Sete a um Biqueira, biqueira Oito a um E vou aonde o Tetevo tiver Ah, pronto Ah, pronto Valeu, vale pra tomar milkshake, Tetevo? É meu irmão, caralho É, pô É isso, cara É meu irmão Logo a trilha da MQS Olha, Miguel Tetevo, o que você tá falando? Tetevo, o que você tá falando? Nem se precisar, viu? Nem se precisar Tadinho, tadinho Oi Tadinho também é um dos... Como é que é o nome? Biqueira, né? A potência, a potência Mano, é, sem a piorão da dona não dá Se ela voltar na arrevoada, vai ter que ter outra rebutação Vai ter que pensar Vai ficar muito justo Ela tá dormindo Eu posso dormir na reunião Pô, e por que que ela não faz uma biqueira na arrevoada? Vamos fazer uma biqueira na trilha Eu vi um talento, eu vi um talento Que trilha, mano, meu Deus Ué, mas você não queria ir na trilha? Eu não tô entendendo Eu não queria ir pro paintball Você não queria? Acho que ele queria ir pro paintball Paintball? O que por que? O que que tem no paintball? Que áudio? Solta o áudio, solta o áudio, solta o áudio, Miquel Que áudio? Tá tendo áudio Nara, calma aí, eu tô morrendo Que áudio? Você volta, você começou a ser fala Você começou a ser fala, vai Você começou a ser comérdia E você ainda falou que ela ia responder, amigo Eu limpei as conversas, eu nem responderam Eu nem tenho mais voz aí Se alguém tiver E não tem backup também, né? Então Você começou, você fala Você começou, você fala Além de eu não ter respondido Eu limpei as conversas, eu tô falando sério Você foi moleque Ikeias Tô falando sério Não, eu tô falando Eu, você acha que tô brincando? Esse bagulho de limpar a conversa é um bagulho de moleque Amigão O senhor, o senhor palpite aí na voz Pinteira, vim inteiro dando palpite na minha vida Deixa eu ligar pra roupa É porque eu me preocupo com você É só pitaco É só pitaco E você é O que que tá acontecendo? Fala aí, Miquel Se não eram nossos amigos ali chamando pro Pentebo Então Nós tínhamos acabado a Monation ali É o seguinte Ah, não sei o que É a Monation É E esses caras, eles andam junto com essa mulher que chamou o Patrila É, então A gente foi na Monation Eu Tetevo Era o Barbosa Era o Mano Barbas Era o Mano Barbas Aí foi de lá e o povo tava chamando pro Pentebo E tal Pra ajudar a trocar a tira e tal Tá tendo a mulher que nasceu Porque Nós fez o Guinness Book lá das Monation E o cara ficou, tá ligado? Ei Como é que limpa a conversa? Nossa Não tá tendo, eu acho Tem que dar dois cliques Tem que tentar dar uma recapitulada Você dá dois toquezinhos assim, ó E por que que você limpou a conversa? Não, é por causa que eu fiquei de responder a menina E eu acabei que eu nem respondi Tá tendo, tá tendo áudio da enganação Aí eu limpei Aí eu limpei porque minha galeria tava cheia e tal O WhatsApp tava no backup Só que eu não consegui dar backup no celular Eu saí limpando todas as conversas e apagando tudo da galeria Aí meu celular tá bem livre Tá com três gigas Estevinho, Estevinho Oi, oi, oi Tu é tio da Nara? Ele é Eu sou Se tu é tio da Nara, tu é tio dele também Então eu sou teu tio É isso Tu é a família toda reunida Tu é tio da Nara? Eu sou tio teu, então Quem é tio de quem aí? Tu é tio da Nara, eu sou tio também Eu sou primo, eu sou primo Por que? Eu sou irmão do Ava O Ava é irmão do Tetevo O Ava é irmão do Tetevo? É filho do Gab? Não Deu tamanho Então tá errado Deu pai Então tá errado isso aí Deu pai E eu sou tio teu, Nara Não Você consegue ignorar o seu WhatsApp? Porque eu até perdi seu contato Acho que eu sou tio Acho que eu sou tio também Fala o seu número aí, Tetevo Eu vou... Deixa eu passar pra você aqui 670 Eu me quero estar metendo louco Tô ficando nervosa com ele 120 Eu vou matar esse menino E aí, então? Como é que é? Biqueira? Mano Vamos recapitular essa biqueira aí A gente perdeu o foco Vamos de revoada padrão Gostar com o celular aí, Tetevo Não Viu de desmanche Viu de desmanche Ô, é muito trabalho É muito trabalho O biqueira na revoada, será? Hum, dá um É que dá um beozinho Dá um beozinho Essa biqueira aí, irmão Que vai dar um negócio Não muito legal Essa biqueira aí Vai todo mundo Tá vestido todo mundo assim, né? Essa biqueira vai nessa volta Só de... Todo mundo assim Vai continuar Uma semaninha Essa biqueira é vender E ir pra casa Descansar E aí tu descansa, viu? Descansa Descansa bastante Pior que Mossoró é longe Oxi O que que tem a ver, caralho? Porque eu vou ter que ir pra casa Descansar, né, mamãe? Nossa, e aí é um set de descanso Valeu, me conheço Caralho Daqui que eu cheguei em Mossoró, boy Já tinha acabado Não Só subir a trilha Não E a tia é a Suzy O Tetevo e o Chau Chau E a Gabi E a Erika Que são só A Revoada Tá todo mundo convocado Chama o Otonews Alve Eduardo Mas o que é fazer a Revoada Vamos lá, Nara Vamos lá Será que é baile? Você aprova essa biqueira aí Você aprova essa biqueira aí, Nara O bloco não pode ir pra baile não Sendo bem sincera Bem sincera Sim, a gente precisa Da sua opinião Não, porque tipo assim Pode vazar alguma coisa E tipo, ninguém da cidade Pode saber o que a gente faz Por isso que o Tokya tá de fone Sim Sim, isso é uma pauta também Uma coisa A regra é clara Quem for comprar na biqueira Vai ter que pôr o fone Rafa A gente A gente vende o fone A gente vende o fone E é isso Mano, tem Cuidado Se o Bilar Se o Bilar Comandante geral Se o comandante geral O comandante geral Mano, isso vai tá, Bel, velho É sim Isso vai tá, Bel É para a Revoada, mesmo Revoada dos casados, mano Aí vem só você, Tadinho O que é? Uh-uh Ah, sabe O que é que tem Miquelas, tem O que é isso Miquelas Tá louco Tem todo mundo Tem todo mundo Braga Goiante Como assim, como assim Ela foi Foi, não, foi, não Nossa A Nara tem que dar um pulo Dá um pulinho Dá um pulinho Dá um pulinho Dá um pulinho Nossa, ela passou ali No meu pé Ela passou no plé Nossa, ela passou Uma barata Dá um pulinho, né Ele tá Ele tá metendo louco Pra mim Eu tô ficando brava Eu tô ficando brava Eu tô ficando brava Cadê a Nara Cadê a Nara? Cadê a Nara? Cadê a Nara, cadê a Nara, chefinho? Quando a Dora acordar Me avisa que eu volto Olha o seu floquinho Você manchou a mão Cadê a Nara, 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 cadê a Nara